iPhone 7 Plus Tem uma coleçãozinha Vamos falar sobre ele Salve, salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, ó iPhone 7 Plus Tenho dois, hein? 132GB e 128GB Então deixa aquele like, inscreve no canal Que eu vou fazer uma promoção pra vocês aqui no YouTube Vocês não vão acreditar Muito mais barato do que eu não sei nas minhas redes sociais Só pra galera do YouTube Vamos pro vídeo Galera, iPhone 7 Plus dá pra usar em 2023? Eu vou dizer pra vocês que é um aparelho que eu gosto bastante Esses dois, galera, estão em ótimo estado Tá? Ótimo estado Inclusive, eles nunca foram abertos Eles estão impecáveis Porém, a bateria deles está bem desgastada As duas estão com 72% de capacidade cada uma, tá? Então, vou fazer um preço legal pra vocês Pra quem quiser comprar, pra usar sim E pra quem quiser trocar a bateria Tá bom? Não dá pra usar, mas tem gente aqui que vai querer trocar Um celular excelente pra deixar em casa com Aplicativo de banco Que hoje em dia é muito importante E é um celular interessante também Pra quem tem um uso moderado Aquela pessoa que usa E não fica o dia inteiro com o celular Ele atende super bem Então, vamos mostrar um pouquinho do aparelho pra vocês E falar sobre eles Bora! Galera, nas minhas redes sociais Pra quem quiser acompanhar Todos os iPhones que eu posto As promoções Rafael Palhares Rafael com dois Fs, tá? Rafael Palhares Galera O 32GB eu anunciei por R$950 Os 128GB eu anunciei por R$1050 Vocês não vão acreditar O preço que eu vou fazer pra vocês aqui no YouTube Eu tenho vendido bastante celular aqui pelo YouTube O Apple Watch que eu fiz o vídeo Eu vendi Tem o iPhone que eu fiz o vídeo Eu vendi Então, assim Eu vou fazer um preço especial Primeiro pra vocês dessa vez Tá bom? Vamos mostrar os aparelhos Que no fim do vídeo eu vou falar Quanto eu vou fazer pra vocês Bora que bora Vamos por partes Esse é o de 32GB Ó Não tá com carregador, tá galera? Porque o carregador, o antigo dono, ficou com ele Mas Ele está na caixa original Tudo certinho Galera Olha o estado desse aparelho Antes de ligar Vou mostrar pra vocês Tá impecável, né? Super bem cuidado Dá uma olhada Impecável, galera Tá muito bonito Difícil usar o 7 Plus Inteiro desse jeito Muito difícil Normalmente tá tudo arrebentado Vamos ligar? Galera, como vocês podem ver Ele tá impecável Tá? Funciona perfeitamente As câmeras estão perfeitas também Tá? Esse é o primeiro que veio Com a câmera modo retrato Eu gosto bastante, galera Da qualidade dessa câmera Ela é muito boa Então, assim Um iPhone 7 Plus Dá pra usar tranquilamente Em 2023 Dá, galera Mas Eu acho que é pra uma pessoa Que não tem um uso tão pesado Ou alguém que é um Segundo celular Ou alguém que é deixar em casa Com aplicativos pra banco Tá? Pra galera que fica pendurada Na sala o dia inteiro Eu não acho Que ele aguenta o tranco, não Tá bom? Embora, como eu falei Eu gosto muito Do iPhone 7 Plus Tá? Galera, vamos lá Vou fazer pra vocês Esse 7 Plus 32 GB aqui Eu vou fazer pra vocês 800 reais 800 reais, galera Muito abaixo do que eu não sei Nas minhas redes sociais Deixa nos comentários aí Quem quiser Entre em contato comigo E vai levar pra casa Ele tá muito Muito top Vamos falar um pouquinho agora Dos 128 GB Esse aqui também, galera Vocês vão ver que tá Impecável Oh, meu Deus Tudo com uma mão é difícil, galera Preciso contratar um ajudante Logo, meu Ó Galera Olha o estado desse aparelho Assim como tava de 32 GB Parece que é o mesmo, né? Galera Impecável também Estão super bem cuidados Super bem cuidados Todo original Vamos ligar pra vocês verem Bateria 72% Como eu falei Galera Na boa Se eu tivesse até mil reais na mão Com certeza Eu iria de 7 Plus Mesmo em 2023, galera Mesmo em 2023 É um celular sensacional É um celular sensacional Olha lá, galera Assim como estava o outro Impecável Olha lá Galera Não tem muito o que falar É um aparelho Muito bom Marcou época Quem lembra do vermelho? Nossa, o red desse aqui Era top, hein? Quem não queria? Eu tive dois Mas acabei vendendo Galera Ó, tudo funcionando, tá? Touch ID Galera, tudo perfeito Vocês sabem que Só passo pra vocês Coisa boa Um celular muito bom De se usar em 2023 Um celular muito legal Pra quem tem aquele uso Moderado Eu não canso de bater nessa técnica Às vezes o cara compra E fala assim Ah, vou usar pra trabalho Vou usar pra caramba E ele se decepciona E não é isso que eu quero, galera Eu sempre gosto Que meu cliente saia feliz Assim como eu saio, tá? É um celular bacana Pra você ter aí Pra você ter pro seu filho Pra criança, galera Sensacional Esses 128GB Eu vou fazer pra você R$950 Galera, tá muito barato 128GB, galera É uma memória muito boa É a memória de entrada Dos Pro Max de hoje em dia Tá bom? Então é isso aí, galera O que vocês acharam? Tão bonito esse iPhone 7 Plus? Deixa nos comentários Comenta aí Você compraria um iPhone 7 Plus em 2023? Ou você tem em 2023 Um iPhone 7 Plus? O que você acha, galera? Quanto você acha que vale Esse aparelho hoje? Manda sua proposta aí Deixa aquele like Se inscreve no canal Aqui em Rafael Jett Sempre tem aparelho top pra vocês Galera, de verdade Dá vontade de guardar esses iPhones Porque eles estão muito inteiros E muito bonitos Ah! O primeiro que comprar Leva uma capinha Que tá novinha Tá guardada Ali no armário Enfim O primeiro que comprar Vai levar uma capinha de band Beleza? Ó Caixa Manual Tudo certinho Só não tá com o carregador Deixa aquele like Se inscreve no canal iPhone 7 Plus 2023 Top! Valeu, galera Até a próxima E aí E aí E aí E aí